Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje eu estou aqui para falar sobre magia com perfumes, tá? Vou estar passando uma dica bem, bem bacana para vocês, para vocês. Vou explicar como é que funciona a maioria desses perfumes mágicos, né? Dessas essências, tá? Mas vai ser uma coisa bem rápida que você vai poder fazer e também para poder ajudar aí na sua autoestima, ok? Um perfume para atração, para ajudar na sua autoestima. Bom, vamos lá então, pessoal. Antes de qualquer coisa, curte, comenta, compartilha, apoia o canal aí, tá? Assista as propagandas porque isso apoia pra caramba o canal e vamos que vamos, tá? Espero que vocês estejam gostando do cenário porque eu finalmente consegui montar de novo o meu escritório mágico desde quando eu me mudei, tá bom? Então comenta aí se você gostou ou não, tá bom? Vamos lá. Bom, basicamente, o que você vai precisar para fazer isso, para fazer um perfume de atração? Uma essência, tá? Ou uma poção do amor e o seu perfume preferido, o que você acha que mais seja atrativo. Mais seja sexy, mais seja, né? Que tenha aquela pegada assim de conquista, tá bom? Ah, mas eu não tenho uma poção do amor. Tá, tudo bem, né? Não é em qualquer lugar que você vai achar uma poção do amor. Se você não tem nenhuma poção do amor, não sabe como fazer, ok. O que você vai fazer? Você vai comprar uma essência, tá? Uma essência para poder misturar no seu perfume. Bom, e aí basicamente a essência que eu mais recomendo para fazer feitiços de amor é a essência Dama da Noite. Que, claro, você pode usar qualquer outra essência que remeta a amor. Rosas e sei lá, o que mais você quiser, tá? Mas a essência de Dama da Noite é uma essência que, assim, para mim me remete muito à atração, à sedução. E não tem outro tipo de essência que você vai achar, na minha opinião, que remeta mais a isso do que a essência de Dama da Noite. Bom, eu tenho essa essênciazinha aqui, não sei se vocês conseguem ver, de Dama da Noite. Não dá para ver. A luz está estourada, então assim, não dá para ver. Mas você vê que ela é meio roxinha, ó. Tá vendo? Então, essa essência aqui de Dama da Noite eu comprei numa lojinha esotérica aqui da esquina. E, gente, ela foi bem baratinha, foi menos de R$10. Só que, lembrando, muita gente vai falar, ai, mas essas essênciazinhas vagabundinhas que você compra em qualquer loja, não tem erva, é só coisa industrializada, não funciona. Cara, se você tiver uma essência feita diretamente da erva, show de bola, usa que vai ser muito potente. Mas se você não tiver, só de você só ter o cheiro, já ajuda, tá? O cheiro, o cheiro é o ar, ele vai mexer com a sua cabeça, ele vai mexer com a sua mente. Essa é a ideia. Na magia, o ar mexe com a sua mente, tá bom? Então, é isso. Compre uma essênciazinha vagabunda, se você não puder comprar uma essência boa, tá? Ou tenha uma poção do amor bem feita aí, para poder misturar no seu perfume. Que é a segunda coisa que você vai precisar, que é um perfume. Tá bom, pessoal? Pega o seu perfume mais atrativo e mão na massa. Se você quiser também pegar uma velhinha, tá? Ou um frascozinho bonitinho, para você misturar o seu perfume e a poção, tudo bem. Eu botaria nesse aqui, por exemplo, que é um frascozinho vermelho, tá? Opte sempre pelas cores vermelhas, né? É coisas assim que remetam a essa ideia de atração. Pois como isso aqui não é um feitiço elaborado, você tem que usar o máximo de referência ao que você quer atrair possível, tá bom? E tá, tudo bem. E depois o que você vai precisar? Você vai precisar dos três pilares da magia que eu sempre falo em todos os vídeos aqui do canal, tá bom? Inclusive lá do curso de magia, o curso ainda está rolando. Se você tiver interesse, tem aqui nos comentários, no link embaixo aí da descrição. Ou no comentário fixado, o link do nosso curso de magia vai lá, se você quiser um conteúdo mais organizado, tá bom? Bom, vamos lá. E aí, o que você vai precisar desses três pilares? O primeiro pilar é a sua fé, o seu poder pessoal. Você tem que acreditar que isso tudo vai funcionar, tá bom? Eu já falei mais disso aprofundadamente, mas assim, não vou repetir tudo isso aqui de novo. Vocês já estão carecas de saber, tá? O segundo pilar é a energia elemental. O que que é? É a essência que você vai usar, o perfume que você vai usar. É o elemental que você vai chamar pra poder te ajudar, se você quiser. Se não quiser, não precisa, tá? Mas são os ingredientes em si, a energia elemental. Se você quiser chamar algum elemental pra te ajudar, cara, chama os alimentais da água, né? As ondinas, sereias e tudo do tipo, eles ajudam muito nesses casos porque eles lidam com o sentimento, tá bom? Então, a água tá relacionada ao coração e o sentimento. E também você pode chamar os alimentais do ar, porque eles vão ajudar na mente, né? O ar está relacionado à mente, então ele vai ajudar também a mudar a sua forma de pensar, mudar a forma da outra pessoa que você quer atrair. A forma da outra pessoa pensar também, tá? A pessoa que você quer atrair. E por último, a energia divina. Escolha uma divindade que trabalhe com amor e com atração. E depois que você fizer essa misturinha, pegar o seu perfume, botar aqui dentro, misturar a essência, tá? A essência que você acredita que seja pra atração, bota aqui dentro, mistura tudo com a intenção de ser, de atrair, tá? Depois que você fizer toda essa mistura, você pode acender uma vela vermelha, a divindade que você escolheu, e pedir pra ela abençoar. Esse seu perfume, tá bom? Pra ela abençoar. Você pode escolher uma entidade, uma divindade, tanto faz. Tem que ser alguém que você esteja acostumado a trabalhar, ou que você sim simpatize mais. Mas escolha alguém que você consiga trabalhar de forma bacana, energeticamente, um deus, uma deusa. E ofereça. Bote no seu altar, ou numa mesinha que seja, acenda essa vela pra essa divindade, e peça pra ela tornar essa sua misturinha, o seu perfume de atração. Ou simplesmente joga a essência, um pouco da essência, dentro do seu vidro de perfume, sacode, e bota a intenção ali, e oferece o seu vidro inteiro de perfume, e é isso. Tá bom? E essa é a ideia. Ofereça, tá? Se você quiser botar um incenso também, pode. Siga a sua intuição, tá? Mas lembre-se sempre de seguir a ordem de que tá atração. Se for botar um perfume, se for botar um incenso, é um incenso que remeta a atração, tá? Dama da noite, rosas, e coisas do tipo. Tem várias outras coisas de atração, tá bom? E segue essa ordem. Basicamente, gente, a maioria dos perfumes de atração são feitos assim. Alguns são mais trabalhados, outros não. Mas a maioria que você vê vendendo por aí, é feita assim, dessa forma. Quando você oferece, eles dizem que você tá, se não me engano, tem uma nomenclatura pra isso. Você tá cruzando o perfume, né? Você tá dando o perfume ou a mistura que você fez pra divindade cruzar com a energia dela, né? E aí, a partir do momento que a divindade deu a benção pra aquilo ali, aí sim que ele começa a funcionar e ter poder. Antes disso, algumas pessoas dizem que ele não tem tanto poder assim, mas a partir do momento que você oferece pra divindade, ele já passa a ter poder. Na minha concepção, eu acredito que a partir do momento que você já começa a misturar a essência, o perfume, acender uma velhinha, acender um incenso, com a intenção, ele já começa a ter poder. E aí, você só sela o feitiço, só sela o seu perfume mágico com a energia da divindade, tá bom? Bom, eu espero que você tenha entendido. Não se esqueça que isso não é milagre, gente. Não vai ser um perfume que vai fazer você virar a supra-sum da gostosura, tá bom? Então, assim, não esqueça de se arrumar, tá bom? Se ficar atrativo, ficar realmente atrativo, porque isso vai facilitar. Se você estiver andando todo o momento, né? Não estiver muito cuidando da sua autoestima, não estiver se cuidando, o perfume não vai fazer milagres, tá bom? Então, esteja sempre muito bem, tem de estar bem apresentável, tá bom? Porque o perfume, ele vai realçar o que você tem de melhor. Ele não vai fazer milagre, vamos ser honestos com nós mesmos e com todo mundo aqui, tá bom? Bom, então é isso, eu espero que você tenha gostado. Não esquece que tem o nosso curso de magia, tá? Vem aí embaixo. Deixe seu like, seu comentário e deixe também sugestão para os próximos vídeos, tá? E me diz também se você já fez isso alguma vez, se não fez, o que você achou, tá? Eu quero saber, comenta tudo aí embaixo. E é isso, pessoal, vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!